Música 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 Vou rolar no céu Bom esteja boa Vem ver no mar Tá se ligado Seu amor O salão de tudo, o mundo é de dor O salão de tudo, o mundo é de dor O salão de tudo, o mundo é de dor A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.